O cartão vai passar aí nas maquinhas, tá fazendo dinheiro ó, bora gente, pelo amor de Deus Pessoal, já vamos aí pessoal, não dá tempo não, é quatro horas, é uma na veia da outra Próxima categoria aí ó, Nacional Pro, depois SX Amador Pessoal, já vai lá, gol vinha, ô vinha, ô vinha, cê só, ô vinha, Pedro Henrique Lacraia é o líder da prova Já vem na liderança da prova, ali o Pedro Henrique Lacraia Já vem na liderança da prova E aí E aí E aí Onde está o carro? 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 É uma craga. Se for o carro na seia. Esse é o T-Colart! É a segunda poluição! O carro tem agora o 4.77 4.4.4. 4.4. 5.4. 5.4. 5.4. 7.5. 7.5. 8.5. 7.5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.